Boa noite, netinhos da vovó Neuza, se vier. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Muito bem? Eu gostaria de saber se você já deixou seu like, ainda não? Então, deixe seu like, 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 para qualificar esse vídeo para a vovó Neuza CBF. Também deixe emojis no comentário para ajudar no engajamento do canal. Pode ser coraçãozinho, tuqui, 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 carinha feliz. Beijinho para todos vocês, meus amores de todos os estados do Brasil. Eu amo vocês, vocês moram no meu coração, coração da vovó Neuza CBF. Beijo também para Portugal, Venezuela, Argentina, Espanha, Itália, Inglaterra. Ai meu Deus, tem outros pais aqui que me seguem. A vovó esqueceu, mas beijo para todos os países estrangeiros aí de fora que segue a vovó Neuza. Vocês moram no meu coração. Ah, eu estava observando, eu acho que você está precisando de um corte bem rápido de cabelo, mas é aparar assim só os dois dentinhos, dois dentinhos, dois dentinhos, dois dentinhos. Pode ser? Ah, então tá, então eu vou aparar seu cabelo, os dois cortes rapidinho, rapidinho, rapidinho. Porque tem um monte de horário marcado e eu sei que você... Acho que tem horário marcado, não tem? Deixa eu ver. Tem horário marcado? Tem horário marcado, você tem horário marcado, você tem horário marcado? Ah, tá. Eu vou tirar dois dedinhos. Viva São João, viva São Antônio, viva São Pedro, acho que deve ser. Ah, tá. Então eu vou tirar dois... Ah, você quer três dedinhos? Tá bom. Eu pensei que ia ser dois dedinhos. Então eu vou dar uma olhadinha no seu cabelo, tá bom? Pra mim poder aparar dois dedinhos. Você quer três dedinhos? Beleza. Não se preocupe, não se preocupe, eu não vou tirar mais do que você me pediu, tá bom? Pode sentar, senta aí. Fica tranquilo, bem acomodado. Apesar de falarem que cabeleireira é maluca, mas não é não. É só um pouquinho doidinho, 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 doidinho. Então vamos lá, vamos molhar o cabelinho de vocês. Dá licença, dá licença. Um pouquinho molhado, 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 molhado. Espera aí que eu vou pichando o cabelo. Ae, agora que a gente fez o cabelo, vamos pro corte, vamos pro corte, vamos pro corte da licença. É só dois, três centímetros. Olha, eu não vou cortar. Além do que você me pediu, pode ficar tranquilo. Essas cabeleireiras malucas têm costume de cortar pra mais. Adora cortar, 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 cortar. Eu vou cortar só o que você me pediu. Mais... Olha, meus amores, sempre quando vocês carregarem uma tesoura, sempre com a pontinha pra baixo, porque é muito perigosa, tá? Mas se você tá uma tropeçada aí, cai, machuca, né? E a tesoura vai te furar uma parte do teu corpinho. Então, cuidado. E sempre, crianças, não pode ficar perdendo tesoura com pontas, viu? Sempre as pontas redondas. Tem as tesouras próprias. É uma dica da vovó, né? Você que te ama muito e não quer que você se machuca. Depois vem falar que a cabeleireira é maluca, né, não? Ai, deixa eu ver como é que ficou. Ai, meu Deus do céu, ficou lindo o seu cabelo. Você não vai me acreditar. Tenho certeza que vai gostar. Agora eu dou uma escovada nele. O seu cabelinho. E o meu Deus do céu. 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 Ah, eu costumo pensar em tudo isso, vou ver dentro das mãos. Ah, eu adorei, adorei, adorei. Achei lindo, até mesmo. Muito bom, ficou perfeito. Ah, só tem um fiozinho que tá ligando. Ótimo, 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 ótimo. Maravilhoso. Eu falei pra você que eu ia fazer um corte do seu cabelo bem rapidinho. O que você ia nem sentir, é só pra tirar essas três pontinhas que você me pediu. Ficou maravilhoso, eu gostei. Muito bom, muito bom, muito bom. Então era isso, tá perfeito. Se você sempre quiser dar uma paradinha no seu cabelo, vem aqui no salão da vovó Neus SMS. Isso mesmo, você vai relaxar muito. Muito bom. Ah, quero te apresentar meu crocs. Ele ficou tão feliz que você se comportou bem. Que ele disse que vai cantar pra você enquanto você está indo pagar ali na secretária. E depois também, você vai se sentir tão relaxado que você vai dormir. Relaxe, 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 soltinho, soltinho. Relaxe, relaxe, soltinho, soltinho. Relaxe Relaxe Sozinho Sozinho Beijinho pra todos os amigos e artistas Tchau Bom sozinho